Música Segura nóis Mais uma vez com vocês Diesel nas meias Como sempre mais um capítulo Navela pra macho Levando a galera Pra dar aquela passeada aqui na terra Da rainha Mostrando aí o nosso dia a dia nessas estradas Aqui agora eu que estou na A14 quase entrando na M11 Aqui já é a área de Cambridge Estou vindo de Peterborough E vamos descer Estamos descendo aí com duas entregas Dois delivery Um ali em Stunsted O cara bateu ou quebrou? Bateu Eita porra Bateu na traseira do outro Aí complica o lado desse ali Já está ruim por causa das obras Ainda dá um totózinho Atraseira do outro e pronto A primeira entrega ali em Stunsted Depois vamos lá pra dentro do centro de Londres Que é ali na Whitechapel E a segunda entrega é lá Hoje vamos de duas entregas aí Aí fode mesmo né Olha lá ó Aí complica o meio de campo pra todo mundo A galera lá no vídeo lá da Da do pneu estourado Tomei a voz de um travesti Porque eu estou pegando uma gripe fodida aí Semana passada Semana passada Tava um calorão Eu tomei uma chuva pra desamarrar Desamarrar a carga Foi um pau d'água daquilo lá de Cinco minutinhos Já deu já Morreu tudo Pronto No dia tá lá Garganta ruim Toss Mas é menino Mas num vídeo lá da Do pneu que tinha estourado Que foi até aqui perto Aqui ó Não tava muito longe daqui não Teve vários aí Que não entendeu o motivo Mas por que você tem que ficar Do lado de fora do caminhão Por que você tem que ficar Do lado de fora Por que você não pode ficar dentro Se estiver chovendo Se estiver frio Se estiver isso Se estiver aquilo Não importa As condições climáticas Que esteja né Pode ter sol Chuva Vento Neve 80 graus abaixo de zero Qualquer tipo de acidente Ou se o carro quebrar Ou aquilo que seja Você Tá dentro da rodovia Você tem que ir lá Deixar o veículo em segurança né Se der Como se ele quebrar Aqui Não é que você vai Pode fazer nada Ele vai ficar ali Mas você tem que descer Do veículo Se afastar dele E ficar dentro Do guarde-rei No caso aqui ó É tipo assim A pessoa desceria dele Pulava pro lado de lá E ficava fora do veículo Se for no lado de cá É lá do acostamento Você desce do veículo Pula o guarde-rei Pro lado de lá E se afasta dele É lei Dizendo eles né Isso foi uma Eu descobri isso Na minha pele né Foi nem porque falaram Ou porque eu li Em algum lugar Isso porque a polícia Mesmo veio me falar Porque eu tava com o meu carro Ali na M25 Lá Bem no lugar onde tem Seis faixas né Tem quatro aqui E mais duas né De lá que tava entrando né Eram seis faixas E eu tava parado no trânsito E o carro meu quebra ali né Na última faixa Aqui à direita Então virou um inferno ali né Aí eu peguei Liguei pra polícia Falei assim ó Eu tô com o meu carro Quebrado na quarta Na sexta faixa né Da junção a tal junção Tô na milha tal Tô parado aqui Ela tá dentro Na faixa dentro Ou fora Eu tô na faixa dentro Aí ela O senhor tá dentro Tem mais alguém no veículo Falei assim ó Tem a minha esposa E a minha criança Então o senhor tem que falar Pra eles descer do carro Aí eu falei Eu falei assim E se afasta do veículo Isso a mulher no telefone né Eu falei assim ó Eu não vou descer do carro aqui Porque a gente tá na quarta faixa E não tinha Esse espaço Entre os guarde-rei assim né Tinha só um murim E a outra Já tinha o lado de lá né E eles Ela aconselhando Ela falou assim Não então peraí então Fica dentro do veículo Sinaliza ele E eu vou fechar a faixa do senhor E eu beleza Aí aqueles painel Que vocês veem Nas filmagens Cheio de painel Eles colocam um X Lá vermelho né Que quer dizer que aquela faixa Já tava fechada Aí questão de algum Um minuto Dois minutos mesmo assim Aí já a minha faixa Onde eu tava Já não tava chegando mais carro Porque bem atrás de mim Já tinha fechado Então não chegava Não vinha carro na minha direção Na minha faixa Passou ali Eu acho que uns Cinco minutos Mais ou menos Cinco, dez minutos Mas foi rápido Tudo rápido Cinco, dez minutos Mais ou menos Veio duas viaturas Segurando o trânsito Todinha né Que eu vi as lá Um certo momento Parou de passar carro né Não tinha mais Ninguém passava Mais ninguém né Aí lá longe assim Eu vi que as duas Viaturas tava vindo Bem devagarzinho Que as duas acesas Segurando o trânsito Aí eu desci do carro E empurrei ele Pra acostamento Empurrei ele Pra acostamento Parei lá Nisso eles Que eles viram né Que eu já tinha tirado Do carro lá Do lado direito Aqui e puxei ele Pro lado esquerdo Eles foram embora E deixou o trânsito Fluir de novo Mas passou Outros cinco minutinhos De novo Ah tá lá Eles voltaram lá E voltou E parou lá Do meu lado lá né E a gente tava dentro do carro Tava ventando pra caramba Não tava frio Mas tava ventando muito E o sol tava batendo Meio ali assim né Aí ele parou Atrás de mim de novo Ligou aquela trânsito de luz lá Eu tinha colocado um cone Que eu tinha achado uns cones Na beirada A gente tinha colocado o cone Bem atrás do carro Aí ele veio Já chamou o guincho Aí eu falei Ele falou assim Ó tem um meu amigo Que tá vindo aí Ele vai arrastar Ele vai arrastar o carro Esse seu amigo Tem guincho Não Ele comprou a barra Aquela de De Cambão né A chama Cambão Pra arrastar o carro Ele falou assim Não senhor Ah É proibido O senhor Arrastar um carro Dentro da rodovia Desse jeito Tem que ser uma empresa Autorizada Por questão de segurança Aí ele olhou pra mim E falou assim Mas por que a sua família Tá dentro do carro ainda Eu falei assim Mas deixaram aqui do lado Falando do sol quente Tô com a menina pequena É não Tira os dois dentro do carro As duas dentro do carro Aí eles tinham Tipo uma coberta Eu tenho até dela aqui Que eu tinha pegado Não sei se eu nem tenho Mais dela ainda Deixa eu ver se eu tenho dela aqui ainda É uma É tipo uma coberta de plástico Hum Eles falam de coberta de plástico Tipo assim Metalizado Que ele protege da radiação do sol E esquenta Também no frio Não tem mais dela aqui não Eu tinha dela aqui Deu dessa daqui E falou pra elas Falei assim Vai pro lado do Wild Ray E fica ali esperando Até alguém chegar Aí eu tive que ligar Pra um guincho Vier lá Pegar o carro Não Ou melhor O cara arrumou ele lá Na hora lá Mas ele me explicou Ele falou assim Aqui nesse país Qualquer tipo de coisa Que aconteça Na rodovia Você não pode ficar Dentro do veículo Você tem que sair pra fora Ele falou assim Mesmo caso de chuva De sol Não importa O senhor tem que descer do veículo E se afastar dele Porque aí ele falou E se vir outro caminhão E não te ver E tá atrás do outro aqui Tem um caminhão na minha frente Aí pega e acontece alguma coisa Eu pego e saio pra acostamento Aí tá meu carro parado Com minha família dentro Vai matar todo mundo E ué Justamente Não é que ele não tem razão Ele tem razão Então é proibido Não pode ficar Furou o pneu Alguma coisa Você não pode arrumar sozinho ali Tem que vir uma empresa Autorizada Com um veículo Cheio de luz em cima Se der pro cara Consertar igual o caso Do meu pneu ali Der pra ele arrumar na hora ali Beleza Já arruma Vai embora Mas se não der Tem que guinchar Tirar da rodovia Colocar na área de segurança Pra pessoa arrumar No caso que eu vi aí O pessoal Tinha um amigo lá de Portugal Que falou que lá Eles trocam Tudo mais né Aqui se você quiser trocar pneu Ah eu quero trocar o meu Eu tenho um step E eu mesmo vou trocar Você tem que tirar o caminhão Da rodovia E levar ele pra 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 Um lugar seguro né Porque a primeira coisa Que você chega aqui E você fala Já chamou o guincho Igual Quando o pneu tinha estourado Foi a primeira pergunta Que ele fez né Já chamou o guincho Já chamou a assistência Eu já já lá Tá atrás do senhor lá né Que aí o cara chegou Com a vanzinha Bem atrás dele Ah não Então tá beleza A vez que o Volvo Tinha quebrado comigo também lá Que eu fiquei No acostamento A polícia veio também E Perguntou Já chamou a assistência Eu falei assim Já minha empresa Tá chegando com reboca Pra levar o caminhão embora Quanto tempo Que eles vão demorar Ah Tanto Mas o senhor não tá envolvido Em acidente nem nada Não Fale assim Não não O caminhão quebrou aqui Tava tal fácil Cliquei preso né Puxei pra cá E tá aqui Beleza Mas o senhor não pode Ficar dentro do veículo Ele já me chamou atenção Ali de novo Que eu tava Tava sentado ali né Esperando E aquele dia ali Tava frio né Então assim Se tiver chovendo Se tiver uma chuva forte Aí você tem que ficar lá Embaixo da água lá Arruma uma sombrinha Arruma alguma capa de chuva Alguma coisa Mas um veículo Não pode ficar Pela simples questão De segurança É mas eu vou morrer Congelado lá fora né Aí as vezes a polícia Vem quando tem criança Alguma coisa assim Eles Eles dão aquelas cobertas ali né Aqueles plásticos ali Que esquenta Ou se vê Que a criança é pequena demais Aí eles colocam os carros Que isso eu já vi né Tipo assim Você fica esperando No carro deles Mas é proibido Não pode né O pessoal ficou meio invocado Ah mas tá louco Tem que descer do carro Ficar fora de vez Se não ia chover Nem eu ficar debaixo de chuva Foda isso né A bomba aqui Que ainda tava quente né Quente e não tava chovendo Nem nada Mas naquele dia ali Que o pneu estourou aqui ó Aqui perto aqui ó Não sei se ficou pra trás Ou pra cá Ele tem que ficar De meio do mato Lá debaixo de chuva Aí você tem que pegar Uma capa de chuva E se cobrir ali E esperar né E a gente vê direto Na beira da rodovia né Carro quebrado Com família inteira No meio do mato De baixo de chuva né Você vê aí O pai e a mãe Duas crianças pequenas Tudo agasalhado ali né Tudo enrolado um no outro Debaixo de chuva Esperando socorro Não pode Lei é lei Vamos deixar a rodovia aqui ó Agora a 120 Acho que é a 120 Passa ali na porta do service ali Vai bater ali O que que foi Ah não De boa O cara só desceu do carro dele Pra lá pedir informação Olha lá Coisa de inglês mesmo Head for distanced Tô na faixa errada Vamos ter que pular Pra faixa do meio Pra gente sair ali na Aqui não tá falando Acho que é a 120 É a 120 ali E como é que é o nome Ali da construtora Vamos ver Vamos ver SEH Ipswitch Aqui dá também Vamos ver Aqui dá também Diga Aqui dá também Ai Ali da norte E Onde Até Todos Estava Tzę Quatro Agora Tzę Primeira rotatrol tem restrição Pra 7 toneladas, a gente não pode virar O Google máximo manda virar aqui Já Mas não podemos King's Palace, Carla Holmes, blá 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 Alguma coisa escrita aqui Você coloca um monte de indicação que não tem nada a ver Com aquilo que a gente precisa New Open O que a gente precisa mesmo Não tá escrito Aqui é lugar novo Pra gente aqui é novo Como eu falo sempre Cada Cada entrega Cada obra nova Cada lugar novo descer É uma aventura nova Porque tem sempre aquela emoçãozinha De De ir lá procurar Mas geralmente pra fora Assim é mais tranquilo Preocupa mas não tanto O problema é quando vai em lugar novo Segunda entrega É dentro de Londres É que só mora ricão Só os caboclo que tem um tutu mesmo É que só mora E aí E aí Elzham Já que eu tenho que virar aqui agora, rá lá, acho que é, né? Tem uma obra aqui, mas aqui não, a obra vem aqui, Lengard, não é essa não, vamos olhar mais pra frente, corpo de bombeiro, 15 segundos, não, tô vendo que ele tá fazendo uma terraplanagem lá em cima, lá, talvez vai ser lá, né? Daqui lado agora, Churchill Road, Churchill Road, acho que é ali. Olha a obra aqui, ó, tô vendo uma terrinha ali, sabe qual é isso aqui? É Almos Farm, aqui ó, ah moleque doido, nós é doido demais, bom demais achar o trem rápido assim, hein? Eu espero que seja aqui, né? Eu vou entrar, mas é Almos Farm. Ó, será que é? Eu espero que seja aqui, né? Crest, tô vendo nada escrito Crest aí, vamos lá perguntar. Final das contas, galera, eles estão descarregando bem aqui mesmo onde eu parei, né? Já tá bem, bem andado lá, ó. Tá descarregando com a escavadeira. Eu não sei que diabos que estão construindo aqui não. Bem ali do lado ali tem tipo um castelo e um monte de criança gritando ali, né? E aí, mais uma obra aí, ó, com vocês. Dá uma poeira pra complementar com a gripe. A escavadeira aí. Bom, a gente faz outro vídeo saindo aqui e indo pra segunda, né? Pelo menos aí fica dois capítulos da novela da Ramacho pra vocês. Aí fica top, né? Vamos fazer a estrada aqui. Tem um amigo nosso que mora aqui perto aqui, né? O Ricardo. Ele falou, ó, ao invés de você sair aqui à direita e fazer a estrada que você fez, você vai à esquerda, né? Porque a estrada é de boa. Então, vamos tentar a estrada nova aí, né? Vamos ver como é que fica. Beleza? É nóis aí, mais um vídeo com vocês. Cada um que não deixe no meu canal deixando aqui, ó. Beijo na bunda, até a próxima aí. Humor. Tchau, tchau.